Tínhamos uma droga para o pênis, não tínhamos uma droga que curava relacionamentos, não tínhamos uma droga que promovia a igualdade entre as pessoas. Só podíamos falar daquilo que tinha sido aprovado e a única coisa que foi aprovada era dar ereções aos homens. A ironia de um comprimido destinado a melhorar o sexo é que ele criou uma expectativa de que a única maneira de fazer sexo com sucesso era com uma ereção. Então isso meio que reduziu todas as cores do arco-íris. Para mim isso representa o ápice de séculos priorizando o desejo masculino, corpos masculinos, perspectivas masculinas. Se não fosse assim, viria em uma embalagem dupla com dois viagras para o homem, dois viagras para a mulher ou homem-homem, mulher-mulher, como você quiser. Pesquisadores já estão analisando se o viagra pode ser usado para tratar mulheres com disfunção sexual, abrindo outro grande e lucrativo mercado. E até agora eles não estão tendo problemas para encontrar mulheres que queiram participar. E o viagra foi muito estudado em mulheres. Na pré-menopausa, pós-menopausa, tomando antidepressivos, elas não davam um sinal como os homens. E talvez as mulheres respondessem de maneira diferente. As mulheres também querem. Nós queremos o nosso viagra. Por que não podemos ter o nosso viagra, sabe? Não é justo. A questão é, um pequeno comprimido como este, tomado uma hora antes do sexo, pode fazer pelas mulheres o que o viagra faz pelos homens? Uma série de produtos foi criada como o viagra feminino. E eles enfrentam enormes barreiras não enfrentadas pelo Viagra, Cialis e Levitra. E isso reflete o enorme preconceito de gênero que há em tudo isso. As mulheres são treinadas desde cedo que garotas boazinhas não devem gostar de sexo e certamente não devem lutar por sua satisfação sexual. A FDA barrou uma droga destinada a acelerar o desejo sexual de uma mulher, dizendo que tinha eficácia modesta. Já houve uma tentativa de criar uma versão feminina do comprimido rosa? Certamente houve discussões. O que exatamente é a disfunção feminina? Sabe, que mecanismo sugeríamos? Mas nada parece ter surgido. Na verdade, houve um pesquisador que disse Bom, não pode ser muito forte. Ou todas as mulheres vão querer? Bom, não pode ser muito forte. O que é isso?